Música 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 Olha pra mim, olha pra mim, não segura. Quem canta, vai tentar acompanhá-lo. Vai ser mais que ganhada, você vai falar. Música 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 Olha quem consegue, tá? Música Joga, joga pra frente, tá? Não segura. Música Música Não segura. Quem canta, eu falei. Joga pra frente, joga pra trás. Acompanha a orquestra, hein? Música 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 Música